Música Alô vocês que acompanham a WebTV, a Voz Católica, eu sou o Padre Nelson Antônio, sou missionário redentorista e esta quinta-feira, dia 15 de novembro, foi muito especial para nós redentoristas e para o grupo de oração Nossa Senhora da Glória, que celebra 20 anos de caminhada tivemos uma tarde de louvor com o tema Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor e podemos perceber como Deus protege a nossa vida ao longo dos desafios que nós vamos enfrentando podemos perceber que há um tempo para tudo, tempo de abraçar, tempo de separar, tempo de chorar, tempo de sorrir como diz o livro do Eclesiastes no capítulo terceiro mas podemos perceber que no tempo de Deus, que não é o tempo cronológico, o tempo do relógio mas é o tempo do cairós de Deus, o tempo da graça, o tempo da benção de Deus nós conseguimos perceber os sinais dele na vida, na realidade, nas situações que nos cercam e acolhendo a sua graça, dar uma resposta positiva aos acontecimentos da nossa vida então que você, que nos escuta e nos assiste agora através dessa Web TV possa fortalecer a sua fé, sua esperança, sua alegria de viver todos nós enfrentamos dificuldades, doenças, problemas mas muito maior é a graça de Deus não desanime, coragem, esperança, força e eu convido você para o dia 5 de janeiro, às 18 horas, aqui na Igreja da Glória a missa da minha apóstola como novo provincial aqui da província de Rio, Minas e Espírito Santo é um ministério, é um serviço à congregação redentorista e peço as suas orações para que Deus me capacite, me dê muita sabedoria para exercer com essa sabedoria e discernimento ajudando a nossa província a crescer, a evangelizar os pobres a anunciar a palavra de Deus um grande abraço e a benção de Deus Todo-Amoroso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém